Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema O que ele ou ela pensa, sente e quer de mim? O que será que essa pessoa pensa de você? O que será que essa pessoa sente por você? E o que quer de você? Então já vai fazendo aí a sua mentalização, pensando nesse ser de luz, nessa pessoa que você quer saber e escolha uma das duas opções. A primeira opção é o cristal verde, a segunda opção é o cristal marrom. Quem tem mais de um pretendente, se quiser escolher uma opção aqui para cada pretendente, pode. Quem gosta de assistir as duas para ver qual que ressoa melhor aí com a sua história, também pode. Fiquem à vontade aqui quanto à escolha. E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo! Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo aí os meus vídeos. Tem conteúdo novo aqui no canal todos os dias e você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora do que está acontecendo aqui. Você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal também, que assim você não perde mais nada e ainda por cima me ajuda aqui com o crescimento do canal. Porque, gente, olha, o canal só cresce com a ajuda de vocês. Eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês deixem o like, que um monte de gente esquece de deixar. Então, já deixa aí o like, que assim você me ajuda aqui na divulgação dos vídeos. Que é muito importante, viu, gente, para o canal. Por isso que eu fico aqui pedindo, né? Porque o YouTube, olha, ele divulga melhor os vídeos com maior número de likes. Os canais que têm maior número de inscritos também. Então, vocês se inscrevendo e deixando o like, ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Hoje eu vou utilizar aqui o Tarot do Oxo, para a gente ver a energia que essa pessoa está vibrando. O Baralho Cigano, que me auxilia sempre aqui nas leituras, nas respostas. E tem também o Tarot das Fadas, que a gente vai ver aqui qual que é o arcano maior, tá? Quero lembrar que as tiragens do canal são tiragens coletivas. Isso quer dizer que é para um grande número de pessoas, de energias, tá, gente? Então, para algumas pessoas dá certinho. Parece até que foi uma consulta particular. Mas, infelizmente, para outras pessoas, pode ser que não é tudo que vai dar certo. Que não é tudo que vai ressoar aí com o seu caso. Mas, se você chegou até aqui, com certeza, alguma mensagem tem aqui para você. Os vídeos aqui do canal não tem prazo de validade. Então, o momento que você encontrar no YouTube, é o momento certo para você. E eu não faço leituras particulares. Somente essas, gerais e gratuitas, aqui do canal, tá bom, gente? Então, vamos lá, para não ficar muito extenso. Vou dando continuidade. Me sigam lá no Instagram também, que é fênix.oraculos. Se você preferir, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link. Vamos lá, vamos ver o que está se passando aqui com esse ser de luz para o pessoal que escolheu o cristal verde. O que essa pessoa pensa, sente e quer de vocês, consulentes? Vamos ver aqui agora. Vamos lá. O que ele ou ela pensa, sente e quer dos consulentes, tarô? Vamos ver. O que ele ou ela pensa dos consulentes? O que ele ou ela pensa? Saiu aqui a carta do enforcado. Saiu aqui a rainha de copas. E saiu o sete de paus. O que essa pessoa sente aí quanto a você, consulente? Qual é o sentimento dessa pessoa quanto aos consulentes? Saiu aqui o as de copas. Saiu o seis de paus. E o sete de copas. E o que essa pessoa quer dos consulentes? O que ele ou ela quer? Saiu aqui o rei de copas. Saiu a roda da fortuna. E o sete de ouros. Eu vou ver aqui também com o baralho cigano. Vamos ver o que vem aqui. O que ele ou ela pensa em relação aos consulentes, tarô? O que ele ou ela pensa dos consulentes? Vamos ver. Saiu a carta do cavaleiro. E a carta da criança. O que ele ou ela sente? O que ele ou ela sente? Saiu a carta dos lírios. E a carta da cruz. O que ele ou ela quer dos consulentes? O que ele ou ela quer? Saiu a carta da criança. E a carta do coração. Olha só. Vamos ver aqui qual que é o arcano maior? Qual a energia que essa pessoa está vibrando quanto aos consulentes? Saiu aqui. Olha, a energia do sol. Que bonito. Uma carta muito positiva. Vamos ver aqui com o tarô do oxo. Vamos ver. Qual a energia que vem aqui no tarô do oxo. Saiu o compartilhar. Gente, olha só. Eu vejo que essa pessoa, ela está nessa energia do sol, né? Então, ela sente muita felicidade com você. Ela sente muito aconchego. Ela sente muita coisa boa em relação a você, consulente. Olha. Ela tem vontade, ó. De compartilhar as coisas com você. Tem vontade de compartilhar, de repente, as coisas dele, né? Falar dele ou dela, né, gente? Faça as adaptações aí, conforme a sua orientação sexual, tá? Aqui não tem gênero. Vocês podem trocar aí, né? Os papéis. Não tem o menor problema, tá, gente? Olha só. Então, aqui, olha. Essa pessoa tem vontade de compartilhar com você as coisas, né? Que ele ou ela faz. Tem vontade também de compartilhar carinho, amor aqui com vocês. A própria felicidade, ó. Essa pessoa se sente feliz quando está com você. Sente vontade, né, de fazer as coisas aí com você. Por isso que saiu aqui, ó. Ou compartilhar, tá vendo? Aí, aqui, quando eu perguntei, o que que ele ou ela pensa a respeito de você, tá? Porque eu perguntei o que que pensa em relação a você. Olha só. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela fica se sentindo, ó, numa posição de enforcado, gente. Aqui, ó. Numa posição de sacrifício em relação a você. Ah, mas por que, né, Fênix? Por que que essa pessoa fica assim, né? Por que que essa pessoa se sente assim em relação a mim? Olha, porque percebe que você é uma pessoa muito amorosa. Olha, saiu aqui. A rainha de copas, que você tem muito amor, olha, pra oferecer pra ele ou pra ela. Tá vendo aqui, ó? A concha aqui na mão dessa rainha. Olha, e essa rainha aqui ainda tá grávida, gente. Olha, então é uma pessoa com muito amor, com muito sentimento, que pode oferecer muita coisa aqui, olha, pra esse ser de luz. Inclusive, né, até uma família, porque essa rainha aqui tá grávida, tá vendo? E essa pessoa, meus amores, olha, ela fica, né, ali um pouco se defendendo desse amor que você tem pra oferecer. Olha aqui o sete de paus, mostrando que essa pessoa se defende, que essa pessoa, de repente, quer manter aqui a solteirice, né, dele ou dela aqui. E você, é como se você representasse um certo perigo, né, pra essa solteirice dessa pessoa. Você é uma pessoa solteira, né, meus amores, aqui. Pros que são solteiros, né, ou pras pessoas que não desejam assumir um compromisso ainda. Aquelas pessoas que, às vezes, têm medo de compromisso. Talvez a pessoa, como eu falei, ela gosta de estar com você. Mas, em relação a você, o que ela pensa? Ela pensa que você é alguém pra ter um relacionamento, tá? Por quê? Porque você é uma rainha de copas aqui, olha. Você é uma pessoa, olha, muito amorosa, que tem todo esse sentimento aqui pra ofertar. Nesse caso aqui, saiu até uma rainha grávida, quer dizer, que pode ofertar até uma família pra essa pessoa. E eu vejo aqui que essa pessoa, ela se sente sacrificada com isso. Por quê? Porque, possivelmente, esse ser de luz que você mentalizou, ainda não tá preparado pra assumir um relacionamento com essa solidez. Ainda não tá, né, preparado pra isso, tá? E essa pessoa, olha, se defende do seu amor, se defende de você. Olha só o set de pausa aqui. A pessoa, tá vendo? Várias outras varinhas aqui, né, apontadas aí pra essa pessoa e essa pessoa se defendendo, tá? Então, é como se essa pessoa soubesse que você é alguém pra estar junto, não só pra uma vez, não só, né, pra ter um relacionamento aí passageiro, tá? Essa pessoa, ela sente que você é alguém pra ter um relacionamento mais sólido. Só que ela ainda está se defendendo quanto a isso, tá, gente? É essa sensação que você traz. É isso que essa pessoa pensa de você. Não é que ela não goste de você, porque, deixa eu explicar aqui pra vocês, ela gosta de você. Mas ela não se sente preparado pra te oferecer o que ela sabe que você merece aqui, ó. Porque ela vê você como a rainha de copas, como aquela pessoa especial, que é a pessoa até pra ter uma família. Mas só que ainda essa pessoa não tá preparada. Então, ela te vê como uma ameaça aí pra solteirice dele ou dela. Saiu aqui a carta do cavaleiro. E aqui saiu também a carta da criança. Então, eu vejo que essa pessoa, olha, ela pensa, né, que ela pode vir falar com você, mas pra vocês iniciarem alguma coisa. Pra vocês começarem alguma coisa que tem tudo pra crescer, tá? Que tem tudo. Então, ela vê você como alguém pra isso, tá? Mas não é pra você começar alguma coisa, assim, descompromissada. É pra começar alguma coisa que tende a um futuro, né, bem promissor. Como um casamento, algo assim nesse sentido, tá, gente? Morar junto. Então, essa pessoa vê você dessa forma, tá, meus amores, aqui. Aí, aqui eu perguntei o que que essa pessoa sente. Olha só, gente. Essa pessoa sente, ó, amor aqui por você. Saiu o as de copas. O as de copas é aquela taça que transborda, que cai aqui, né, ó. Onde cai, brota, tá vendo? Então, essa pessoa tem muito sentimento por você. Sente amor, sente... Ah, Fênix, amor é um exagero. De repente, pra algumas pessoas pode até ser que seja um exagero, né, falar de amor. Mas sente algo a mais, tá? Sente algo, assim, bem próximo de amor. Sente que você é alguém pra ter um relacionamento, como eu falei ali. Pra ter um relacionamento amoroso, tá? Mas é pra ter um relacionamento. Não é pra ter uma ficada só, não é pra, sabe, não é pra ter uma coisa, assim, casual. Essa pessoa pensa em ter um início, ó, aqui, ó. Ou um reinício pra quem tiver separado, né, gente? Porque a leitura aqui é coletiva. Então, se você tiver separado, você se adequa aí a sua situação, tá? Então, essa pessoa acredita que você é alguém pra ter um início ou um reinício amoroso. Mas com muito sentimento, tá? Não é de qualquer jeito, não. Olha, inclusive, saiu aqui o seis de paus. Me mostrando que essa pessoa deseja sair vitoriosa, né? Se deseja ser reconhecida por você, consulente. Como uma pessoa vitoriosa, como uma pessoa de valor. Sabe aquela pessoa que quer se sentir especial? Então, essa pessoa deseja isso. Se sentir, assim, por você. Olha, aqui saiu também o set de copas, tá? Me mostrando que essa pessoa pode ser que tenha outras opções aí na vida dele ou dela. No que se refere a sentimento, tá? Tá vendo que saíram várias opções aqui? Então, essa pessoa pode ser que ela tenha outras opções. Mas quando sai o set de copas, é a necessidade da pessoa escolher por uma opção, tá? Escolher por apenas uma opção aqui. Tem que se decidir. Então, essa pessoa sente isso quanto a você. Que você, olha, é alguém pra ele ter aqui, como eu falei, né? Como alguém especial. Pra ter um início ou um reinício amoroso. E aí, vai ter que escolher por você. E não só ficar com você e com outras pessoas. Não só ficar com você, assim, usar você como apenas um contatinho, tá, gente? Essa pessoa sabe que se ela quiser ficar com você, ela vai ter que escolher você aqui entre as opções que talvez ele ou ela tenha, tá? E isso, ó, traz um pouco de sofrimento pra essa pessoa, tá? Ela sente uma certa sofrência quanto a isso. Aqui saiu a carta dos lírios, que é uma carta muito positiva. É aquela carta que traz harmonia, que traz bons sentimentos, tá? E do lado, ó, saiu a carta da cruz. Então, me mostrando que essa pessoa, ó, ela tem um pouco de receio. Ela tem uma certa sofrência, tá? Então, apesar dela ter sentimentos por você, ela sabe que ela tem que escolher que pra ficar com você, não vai dar pra ficar com você e com todo mundo. Ela vai ter que fazer a escolha dela aqui, ó, tá? Ela sente isso, que você é alguém pra ser levado a sério. Então, ó, isso causa sofrimento nessa pessoa, gente. Por isso que saiu aqui a carta do enforcado, tá vendo? Aqui saiu a carta da cruz. Porque essa pessoa sofre com essa ideia de ter que ficar com uma pessoa só. Talvez seja uma pessoa muito baladeira, né? Uma pessoa que gosta muito de ser livre, que gosta muito de ter outros contatos, né? Que não gosta de se amarrar. De repente, é uma pessoa só. Tem esse receio, tá? Não quer dizer que a pessoa vai ficar amarrada, mas a pessoa se sente assim, tá, gente? Por mais que vocês não são pessoas, né, que ficam ali podando muito o ser de luz, mas a pessoa acha que vai ser assim, ela tem esse receio, tá? Então, ela sente isso. E ela sofre com isso. Porque ela pensa, ah, se eu escolher, né, se eu escolher vocês aí, né, se eu escolher ela, aí eu vou ter que ficar só com ela. Aí isso causa, ó, um certo sofrimento nessa pessoa, tá? Então, esse sentimento que ela tem por você causa um sofrimento, causa uma sofrência nesse ser de luz, tá? Aí aqui eu perguntei o que que essa pessoa quer de você. Olha só, gente, que coisa mais linda que saiu aqui. O que essa pessoa quer? Pra você ver como que é o conflito da pessoa aqui, né? Como que é o conflito do ser de luz aqui. Pra vocês sentirem um pouquinho. Se não é o que eu tô falando, olha só. O que que essa pessoa quer de você, ó? Quer oferecer o amor dele. Inclusive, saiu aqui, não sei se vocês repararam, o rei de copas. E aqui, ó, quando saiu, o que que a pessoa pensa de você, ó? Que você é a rainha de copas. Olha só. Olha que coisa mais linda, gente. Para pra pensar, ó. Tá vendo? É o casal aqui, ó. Então, o que que essa pessoa quer de você, ó? Ela quer oferecer o amor dele pra você, tá? Essa pessoa que você mentalizou, acredita que... Olha, olha quanto sentimento existe aqui, ó. Que o amor dele é pra ser oferecido pra você. Você é a parceira. Você é a rainha. Você é a rainha de copas, tá? Você faz o par com essa pessoa. Inclusive, olha só. Essa pessoa acredita que você é do destino dele ou dela. Olha aqui, gente. Tá vendo? Essa pessoa acredita nisso. Que você é do destino dele ou dela. Tá? Que você... De repente, vocês estão passando por uma fase. Mas que vai... Essa roda da fortuna... Porque aqui saiu a roda da fortuna, tá? Acho que eu nem falei o nome da carta. Como se vocês já soubessem, não. É a roda da fortuna, essa cartinha, tá? Pra quem não sabe. Essa carta nos fala sobre destino. Sobre fases. Então, olha. Essa pessoa, ela imagina, né? Que vocês são do destino mesmo um do outro. Por mais que vocês estejam passando aí por uma fase. Talvez estejam um pouco distantes. Talvez essa pessoa ainda não te assumiu, né? Talvez ainda tenha ali... Tá meio indeciso ali nas escolhas. Tá sofrendo porque sabe que se escolher você... Acabou, né? Ó. Então, essa pessoa, ela sabe disso. Ela sente que você é do destino dele ou dela, tá? Inclusive, olha só que coisa mais linda. Saiu aqui o sete de ouros. Me mostrando que no momento certo, olha. Na hora exata aqui, olha. Essa carta fala do momento da colheita. Tá vendo que a bruxinha tá colhendo aqui a uva, ó? Não adianta você colher o fruto antes. Porque vem verde. E você colher depois, vem podre. Mas essa pessoa, ela imagina... Que vocês são do destino um do outro. E no momento certo, olha aqui, ó. Vocês vão ter esse início, ó. Com muito sentimento. Com muito amor. Tá vendo? Aqui eu perguntei o que essa pessoa quer de você. Ela quer o seu amor. Ela quer o seu coração. Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora, gente... Fala se essa pessoa não tem medo... De te oferecer, né? Essa estabilidade. Por que que não vem? Ó, por que que tá sofrendo? Porque sabe que na hora que fizer a escolha... Ó, aí não tem pra mais ninguém, né? Na hora que fizer a escolha, que ficar com você... Aí acabou, né? A vida de solteiro acabou. Então, essa pessoa tem esse receio. Sabe? É uma bobagem, na verdade. Mas, aqui a gente tem que pensar... Que são vários casos. Talvez a pessoa seja muito jovem ainda. Talvez a pessoa pense assim... Não, eu quero ter outras experiências. Talvez essa pessoa... É... Aqui me fala de opções, né? Talvez ela tenha outros contatos. Que ela se sente... Ai, não vou poder ter mais, né? Não vou poder... Sabe? Então, olha. É isso, tá? Porque aqui, gente... Olha o que essa pessoa quer de você. Ela quer vocês juntos, tá? Você pro destino, ó. Dele ou dela. E querendo o seu coração aqui. Olha que coisa mais linda, ó. Não tem nem o que falar aqui, né? Ó, por mais que essa pessoa... Fica ali, ó. Indeciso. Por mais que fica ali, né? Não querendo. Por mais que... Fica sofrendo aqui até, ó. Tá vendo? Mas... Que é de você... Que é tudo, né? Aqui com você. Sabe que você é do destino. Que é seu parceiro. Então, aqui tem o que falar. Ó, parabéns pra quem escolheu o cristal verde. Eu sei que muita gente... Talvez vai me falar, né? Que tá separado. Que a pessoa vai e volta. Que a pessoa, sabe? Não mantém... Não demonstra isso. Ó, mas a pessoa tá se sentindo mesmo aqui, ó. Sacrificada, tá vendo? Por quê? Porque tem o sentimento, mas não... Não deseja sumir nesse momento, talvez. Não deseja tá sofrendo porque tem que fazer a escolha. Olha só. Aqui, tá? Então, algumas coisas aqui que estão, né? Atrapalhando. Mas, gente, olha... Eu vejo que aqui, ó... Na hora que essa pessoa vier... Na hora que essa pessoa conseguir o que ela quer de você... Porque o que ela quer de você... É que vocês fiquem juntos, ó. O que ela quer de você... Não tem nem o que falar, né, gente? Rei de copas. Saiu aqui. A roda da fortuna. O sete de ouro. Gente, olha... No momento certo, tá? No momento oportuno. Ai, Fênix, mas tá demorando. É por isso que eu falo pra vocês. Não fica aí esperando, né? Vão fazendo as coisas de vocês. Porque vocês também, na hora que vier, ó... Pelo que eu tô vendo aqui... Na hora que vier, vocês também depois não vão poder, né? Tem outras opções aqui também, não. Então, se essa pessoa tá preocupada com isso... Você aí, consulente, também, né? Talvez você tenha mais maturidade, né? Que essa pessoa. Porque saiu duas cartas da criança aqui, ó. Pode ser que seja uma pessoa imatura também. Porque a carta da criança também me fala sobre uma pessoa imatura. Então, ó... É necessário que espere o momento certo. O momento da colheita. Essa pessoa ainda tá verde, gente. Olha, esse é o recado, tá? Pra você. Olha, eu tô brincando, né? Falando de uma forma descontraída. Mas é bem isso mesmo. Essa pessoa ainda tá verde. Inclusive, você escolheu o cristal verde aqui, ó. Tá vendo? Ó, fala se eu não tô certa. Essa pessoa ainda tá verde. Precisa amadurecer um pouco. Mas, ó, o importante é que você, ó... Essa pessoa aqui é você, ó. No destino dele ou dela aqui, ó. Que é o seu amor. Que é o seu coração, tá? Você é a rainha de copas. E ele é o rei de copas. Ou, né? Vocês troquem aí o que for bom pra vocês. E essa pessoa, ó... Ela deseja compartilhar tudo com você. Porque sabe que é com você que é interessante. Com você que é legal. Com você que... Vocês se combinam, né? Aqui, pelo que eu tô vendo. Então, linda, linda aqui, gente. Esse desfecho aqui. Parabéns pra quem escolheu o cristal verde. Agora aqui só basta, né? Esperar mesmo o fruto amadurecer. Vai demorar, Fênix? Pode ser que demore, né? Depende de cada um. Depende do aprendizado aí de cada um, tá? Por isso que eu falo. Não fiquem aí parados esperando. Vão também, né? Vivendo a vida de vocês. Investindo em vocês. Que no momento certo, ó... No momento da colheita, tudo acontece, tá? Então, foi isso. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí pra mim. Compartilhem o vídeo, se vocês puderem. Com pessoas que também gostam do tarô. E que talvez estejam precisando de uma mensagem como essa. Que assim vocês me ajudam aqui, né? O canal e ajudam as pessoas também. Então, vamos lá passar pro cristal marrom? Vamos ver o que vem pro pessoal do marrom? Vamos ver. Linda, linda essa leitura aqui. Bem surpreendente. Vamos ver. Cristal marrom. O que ele ou ela pensa, sente e quer de vocês, consulentes? O que será em que ele ou ela pensa, sente e quer de vocês? Vamos ver aqui agora. O que ele ou ela pensa, sente e quer de vocês? O que ele ou ela pensa dos consulentes? Olha, já saiu. Ixi, saíram duas aqui, gente. Vamos ver. Saiu aqui o seis de copas e saiu o nove de paus. O que ele ou ela pensa sobre você, tá? O que pensa de você, né? Essa é a pergunta. Saiu o as de espadas. O que ele ou ela sente, sente por você? O que ele ou ela sente pelos consulentes, tarô? Saiu seis de ouros. Saiu, ai, ai, ai. O que essa pessoa sente. Saiu o cavaleiro de copas. E saiu o pagem de espadas. O que ele ou ela quer dos consulentes? O que ele ou ela deseja dos consulentes? Saiu o set de copas. Gente, saiu o set de copas na leitura anterior também. Mas que coisa, hein? Vamos ver aqui. Só que foi aqui. Foi em um lugar diferente. Mas, vamos lá. O que ele ou ela quer de vocês? Saiu a carta do sol. E saiu dois de espadas. Vamos ver aqui no baralho cigano. O que ele ou ela pensa sobre os consulentes? O que ele ou ela pensa? Saiu a carta dos livros. E saiu a carta da árvore. Ah, tá. E o que ele ou ela sente? Opa, essa aqui. Saiu a carta dos livros. Saiu também na dois. Bom, na dois não. Na um, gente. Olha eu. Tô da doida aqui. Essa aqui é a dois, né? E a carta do caixão. E o que ele ou ela quer de vocês? O que ele ou ela quer? Saiu a carta das montanhas. E a carta da criança. Vamos ver qual que é a energia que essa pessoa tá vibrando aí quanto a vocês? Qual que é a energia que essa pessoa... Nossa, gente. Viraram várias. Então, nenhuma, tá? Vou tirar de novo. Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando? Ata, saiu a temperança aqui, ó. Vamos ver aqui com o tarot do oxo. Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando quanto aos consulentes? Deixando ir. Olha só. Gente, eu tô vendo aqui que essa pessoa, olha, ela tá nessa energia aqui, ó. Deixando ir. Ela não tá se sentindo presa aí a você. Ela tá assim... Sabe quando você deixa a pessoa fazer o que... O que você acha, o que você sente aí no seu coração. Se você quiser ficar, você fica. Se você quiser ir, você vai. A pessoa tá, né, assim... Aqui saiu, olha, a carta da temperança. Me mostrando que essa pessoa, ela tá buscando um equilíbrio, ó. Ela tá buscando equilibrar aqui os sentimentos. Equilibrar a situação aí entre vocês, tá? Eu vejo uma pessoa aqui, ó. Sabe quando a pessoa desapegada? Uma pessoa que não tá com... Não tá muito apegada, né? Aí, em relação a vocês, consulentes, ó. A pessoa, ela tem esse desapego. É como se a pessoa não tivesse, né? Assim, muito apegada a vocês. Ah, tá. Se você estiver, muito ou bem. Mas se você também não estiver... É uma pessoa que tá, né, aí... Como se ela estivesse deixando você livre. Pra você fazer o que você acha que é melhor, tá? Na situação de vocês. Olha, aqui, quando eu perguntei o que essa pessoa pensa de você. Olha, saiu aqui o seis de copas. Então, eu vejo que ela tá, possivelmente, né... Aqui, o seis de copas é aquela carta que nos fala sobre o passado. Que nos fala sobre saudade do passado. Então, aqui, pra muita gente, talvez vocês tiveram alguma coisa no passado, tá? Talvez vocês já se relacionaram. Ah, Fênica, a gente nunca se relacionou. Pra quem nunca se relacionou, talvez venha alguma coisa, assim, de vidas passadas. Pode ser, pra quem acredita em vidas passadas. Tá? Então, essa pessoa, ela tem uma referência aí. De você lembrar de coisas do passado. De coisas vivenciadas no passado. Coisas boas, tá, gente? Porque o seis de copas me fala sobre momentos bons, tá? Momentos felizes. Da pessoa lembrando com saudades desses momentos, tá? Então, essa pessoa, ela pensa, quando ela pensa em você, ela lembra disso. De algo do passado aí de vocês. Mas, eu vejo que é uma pessoa que está se mantendo aqui, ó... Na defesa, tá? Uma pessoa que tá se defendendo. Tá? Né? Aqui, ó... Por mais que você... De repente, por mais que essa pessoa tenha sentimentos por você... Por mais que essa pessoa... É... Porque aqui, gente, olha só que coisa curiosa, né? Eu vejo assim... Essa pessoa tem saudades de algo que aconteceu no passado. É... E essa pessoa tinha sentimentos por você, inclusive, aqui, ó... Porque saiu copas, tá? Seis de copas. É a pessoa sentindo saudades de coisas boas. Então, tinha sentimentos, tem sentimentos. Inclusive, ó... Essa pessoa esconde de você que o que ela sente por você, ó... Está enraizado. É uma árvore. Tá vendo aqui, ó... Saiu a carta da árvore. A carta da árvore me fala sobre sentimentos enraizados. Não sobre sentimentos que o vento leva. Então, por mais que essa pessoa, ó... Ela te deixa livre, né? Ela te deixa, que nem eu falei, assim... Ela não tá se sentindo presa a você. Ela não tá apegada a você. Mas... Ela tem sentimentos por você. E sentimentos enraizados. E sentimentos que vêm aí de um passado. Pra muita gente aqui... Pra quem não é, pode ser até de outras vidas, tá? Apesar dela não ter apego, ela tem um sentimento, sim. E é sólido, tá, gente? Ó... Mas só que ela se defende. Ela se defende aqui de vocês. O nove de paus. Ela... Ela fica ali que não se aguenta, né? Que ela quase não se aguenta. Mas ela fica firme e forte se defendendo ali. O tempo todo, né? Se segurando, ó. Aqui saiu também um as de espadas. Me mostrando que essa pessoa, ela pensa... Que se for pra ter um início ou um reinício com você... Tem que ser algo mais sólido. Tem que ter já essa solidez que talvez vocês já tiveram aí no passado. Talvez seja, né? Uma pessoa que você já teve um relacionamento sólido com essa pessoa no passado. Aqui pode ser até pessoas que já foram casadas aqui, tá, gente? Então, essa pessoa hoje, ela tá nessa energia, né? De deixar você livre. De deixar você solto. Mas já tiveram aqui, ó. Pelo que eu estou vendo. E ela sabe que se vocês tiverem um início ou um reinício... Tem que ser com muita clareza. Com muita verdade. Porque o as de espadas nos fala sobre isso. Sobre verdade. Sobre clareza. Sobre luz. Não é um início ou um reinício de qualquer jeito. É um início ou um reinício com tudo às claras, tá? Com tudo resolvido. Então, essa pessoa, ela vê você dessa forma. Como alguém que ela tem sentimentos enraizados. E que se tiver que ter um relacionamento com você... Tem que ser tudo às claras. Tudo resolvido. Tudo certo, tá? Aqui entre vocês. Não pode restar nenhuma sombra. Tem que estar tudo, né? Tudo aí com muita luz. Tudo com muito certo, tá? Tudo muito bem resolvido. Aqui, gente, eu perguntei qual que é o sentimento dessa pessoa por você. Ó, essa pessoa, ela tem sentimentos por você, tá? Porque saiu o cavaleiro de copas. Mas eu vejo que aqui no passado, ó... Saiu o seis de ouros. O seis de ouros me fala sobre um sentimento em desnível. Um sentimento onde só uma pessoa fazia, onde só uma pessoa dava, onde só uma pessoa se sacrificava, né? Onde só uma pessoa... Sabe, quando aquele relacionamento em desnível, onde só um tem que fazer tudo, onde só um fala que gosta, onde só um faz... né? E o outro, né? Não faz muita coisa, fica ali, né? Empurrando com a barriga. Então, aqui, ó... Eu vejo muito isso. Principalmente aqui, ó... Na situação do passado. Então, se você já teve um relacionamento com essa pessoa... Que aqui eu acho que muita gente que escolheu essa opção é isso, tá? Que é pra maioria, pelo menos. Eu vejo que era um relacionamento desigual, em desigualdade. Talvez você, consulente, tava fazendo mais do que recebendo. Tava, né? Se doando mais do que recebendo aí dessa pessoa. Ou então a pessoa, né? Pode ser os dois lados, né? Apesar de que eu acho que aqui me vem mais isso, tá? De vocês fazendo mais do que recebendo. E talvez até mesmo por isso que teve uma finalização. Talvez por isso que esse relacionamento do passado não tenha dado certo. Não tenha ido pra frente, tá? Mas essa pessoa, como eu falei... Ela tem sentimento aqui ainda por você. Mas só que saiu o cavaleiro de copas. Então, é um sentimento que ainda precisa ser amadurecido. Precisa ser, né? Trabalhado. É um sentimento sólido. Mas não é aquele sentimento em igualdade. Tá vendo? Essa pessoa tá buscando o equilíbrio. Olha a carta da temperança. Ela tá buscando equilibrar as coisas aí, né? Essa situação na vida dele ou dela. Mas ainda está nessa busca, tá, gente? Porque isso aí é o cavaleiro de copas. Se fosse o rei, podia ser que já fosse um sentimento mais sólido. Mas aqui, ó... É um sentimento, né? A pessoa ainda precisa aprender mais. Ainda precisa amadurecer. Essa é a palavra. Precisa amadurecer um pouco mais aqui, tá? Pra poder te dar um relacionamento em igualdade. E não só querer receber mais do que dar, tá? Porque não é certo. Aqui saiu também, ó... O Pagem de Espadas. O Pagem de Espadas me fala sobre uma pessoa imatura mesmo. Que fica te olhando de longe. Que fica observando tudo que você faz. E aqui eu perguntei, né? Dos sentimentos que essa pessoa tem por você. Então, ela tem sentimentos por você. Mas ela não... Sabe aquela história, assim, quando a pessoa... Ela não quer sair de você, deixar você livre, né? Às vezes ela finge, né? Que deixa, ó... Como se ela estivesse deixando. Mas também... Mas fica olhando também. Fica naquela dualidade, sabe? Ela te deixa livre. Não. Você tá livre pra fazer o que você quiser. Mas fica ali olhando. Ai, será que tá fazendo alguma coisa? Será que tem alguém se aproximando? Será que vai me deixar... Será que não vai... Não gosta mais de mim? Ou será que ainda tem a hora que eu quiser? Sabe aquela situação que a pessoa fica meio assim? Ó... Eu vejo aqui, tá? Então, é um sentimento dessa pessoa... Ainda imaturo. Um sentimento ainda, né? Em construção aqui pra... No quesito que eu digo em construção, assim... Pra te oferecer essa estabilidade. Pra te oferecer essa... É... Aqui, né? Essa... Pra vocês terem um sentimento em igualdade, tá, gente? Pra não ficar em desnível, tá? Pra você poder ser aqui... O que você dá, você receber, né? O que você oferece, você receber de volta, tá? Então, aqui eu vejo que é uma pessoa que ainda precisa, ó... De algumas transformações, ó... Pra atingir a harmonia... Pra atingir, né? Aqui, ó... Os sentimentos... Harmonizar esse sentimento, ó... Precisa de uma transformação, tá? Então, aqui... Mas eu vejo que essa pessoa... Possivelmente, ela ainda vem... Ela ainda volta, né? Porque a carta do caixão nos fala sobre... Inícios ou reinícios com transformação, tá? Então, essa pessoa precisa se transformar primeiro. Por isso que saiu a carta da temperança. Precisa de uma cura aqui, né? Essa pessoa precisa curar esse... Esse modo de amar aqui, né, gente? Esse modo de amar aqui... Onde a pessoa quer receber mais do que dá. Não pode... Não pode... Tem que ter o equilíbrio, tá? Aí, aqui eu perguntei... O que que ele ou ela quer de você? O que que essa pessoa quer de você? Olha... Saiu aqui... O set de copas... Tá vendo que aqui é a carta daquela... Carta das opções? Como eu falei, ó... Ela deixa você ir... Ela tá desapegada, né? De você ter nessa energia do desapego... Porque ela também quer... Ter o desapego dela, ó... Eu vejo que ela tem outras opções aqui... E... E... Talvez ela não se sinta preparada... Pra escolher... Uma das opções... Você apenas como opção... Tá? Mas aqui eu vejo que essa pessoa... O que que ela quer de você? Ela deseja que você, né... Seja uma das opções aqui... Dele ou dela, tá, gente? Ó... E aqui eu sei que muita gente vai ficar brava aí, né... Com o que eu tô falando... Mas saiu aqui, tá? Que eu perguntei o que que a pessoa quer de você... Ó... E saiu a carta do sete de copas... Então ela quer ter você aí como uma das opções, tá? Como eu falei, um amor aqui, ó... Em desigualdade... Vocês estão vendo? Possivelmente, né... Da forma que... Talvez você já não quis isso... Por isso que... Que ficou lá no passado, né... Por isso que vocês já não estão junto... Talvez aqui pra muitos vocês não estejam nem junto com essa pessoa... Por causa disso... Mas ela deseja felicidade, ó... Ao seu lado... Olha a carta do sol... Ela deseja felicidade... Ela deseja bons momentos aqui com você... Momentos felizes, tá? Só que ela ainda não se sente pronta, ó... Pra decidir... Tá vendo, gente? Aqui, ó... A carta do dois de espadas... Me fala da pessoa travada... Da pessoa fechada... Pra fazer a escolha... Pra ficar, né... Aí, de repente, só com você... Pra ter... Como eu falei... Uma maturidade, né... Maior... Precisa de acontecer essa transformação... Existem alguns obstáculos, ó... Tá vendo a carta das montanhas aqui? Existem obstáculos... Pra vocês estarem juntos... De repente, da forma que você, consulente, gostaria... Que pra mim, aqui... Eu vejo que é muito justo, tá? Porque, ó... Um amor em desigualdade... Ninguém merece, né... Quem que quer um amor em desigualdade? Eu acredito que ninguém... Talvez esse ser de luz aí, né... Por quê? Porque tem outras opções, né... Talvez... É uma pessoa que não quer... Se decidir... Aqui me vem muito... Sabe aquela situação... É... Gente, aqui, né... Como a leitura é uma leitura coletiva... Cabe a mim falar isso aqui... Sabe aquele relacionamento aberto... Onde a pessoa deixa você livre, ó... A pessoa deixa você livre... Pra você fazer o que você quiser... Mas ela também quer ficar livre... Pra poder ter as escolhas dela... Então, aqui me vem muito essa situação aqui... De relacionamento aberto... E... E claro, né, gente... Aqui não cabe a mim julgar, né... Eu acho que cada um é feliz da forma que... Que se sente bem, né... O que não pode... É você, consulente... Querer um relacionamento fechado... E essa pessoa querer um relacionamento aberto... Porque aí não dá... Aí não combina... Aí não, né... Aí não dá entrosamento... Então, eu vejo que essa pessoa... Ela é feliz aqui, ó... Com você... Como eu falei... Ela tem sentimentos com você... Mas só que... É um sentimento, né... Que ela quer compartilhar também... Talvez aqui com outras pessoas... Ter outras pessoas na vida dela... Não quer ter só uma pessoa... Tem gente que vive bem assim, né... Eu confesso pra vocês... Que eu também... Eu não... Eu não... Me adequaria, né... A um relacionamento assim, né... Um relacionamento aberto... Eu... Eu... Eu não conseguia atingir esse nível de desapego, né... Pra poder... Mas tem pessoas que são assim... Que são desapegadas, tá... Existem pessoas que pensam dessa forma, então... Né... Como eu falei... O ruim... É se você... Que tá me assistindo aí... For uma pessoa que quer um relacionamento fechado... Aí como é que você vai se relacionar com uma pessoa que quer um relacionamento aberto? Difícil, né... Por mais que a pessoa tenha sentimentos por você, ó... Ela... Ela deixa você livre... Ela deixa você solta... E é o que já... Exatamente você não quer, né... Que você quer ter um relacionamento fechado... Então se a pessoa lá é clara com você... E ela te conta... Que é assim que ela quer... Aí, né... Cabe a vocês escolherem o que é bom pra vocês... Se vocês, né... Vão aceitar... Se não vão... Se é bom pra você... Se não é... O ruim aqui... Eu vejo... É a pessoa não te falar isso, né... De repente ela não te fala... Ela fica te mantendo ali... E não te conta, né... Que é isso que ela deseja, tá... Aí isso sim... É... Representaria um problema... Tá... Mas aqui, olha... Que essa pessoa... É... Ela tem sentimentos por você... Tem... Não tem... Não posso falar pra você que não... Por mais que ela tenha... Querendo... Né... Queira, né... Ter as opções dela... É... Deixe você solto... Né... Solta aí, ó... De repente ela quer um relacionamento aberto... Como eu tô falando, tá... Mas não é porque não tenha sentimentos por você... Agora, se for pra ficar com você... Talvez tenha alguns obstáculos aqui... Porque saiu, ó... A carta das montanhas... Saiu a carta do caixão... Então essa pessoa vai ter que mudar... Se for pra ficar com você... Porque a leitura aqui, gente... Vocês é que fizeram a mentalização... Então é desse ser de luz que vocês pensaram com vocês, tá... Então aqui é essa situação que eu estou vendo, tá... Gente... Ou é uma pessoa aqui que é um relacionamento aberto... Ou é uma pessoa que ainda não está preparada pra... Pra ficar num relacionamento mais... É... Mais maduro, tá... Por isso mesmo que saiu aqui a carta da criança... E saiu também a carta do caixão... Que também me fala de transformação... Eu acho que ficou bem claro aqui pra vocês, né... Cabe a vocês, né... Decidirem se vão querer ou não... Claro que as energias... Fênix, as energias mudam sim... Pode mudar essa situação toda... Esse panorama todo aqui? Pode... Ué... Passando aí na vida dela... De repente ela vai vendo que... De repente esse caminho não é o melhor... Ou... Ela de repente passa a não se sentir tão bem assim... Pode acontecer? Pode... Tá... Então olha... É... Tudo pode acontecer... Por isso mesmo que a gente vai refazendo, tá... Mas... É... O que é importante eu falar... Que vocês têm o livre-arbítrio de vocês... Então vocês sempre que vão escolher... A situação que vocês querem permanecer... Ou não... Se vocês percebem que a situação não está favorável pra vocês... Se vocês percebem que... De repente... Ah... Nossas ideias não estão combinando, né... Essa pessoa quer um tipo de relacionamento... Que não é o tipo de relacionamento que eu quero pra mim... Então acabe aí vocês também... Ter o amadurecimento de vocês... A maturidade de vocês... Pra perceber isso, tá... Meus amores... Porque... A gente tá vendo aqui, né... De uma forma geral... Mas é sempre... Eu convido vocês... Eu chamo vocês... Pra fazerem aquela reflexão... Não só por as cartas... Porque, gente... Que que adianta a gente só colocar as cartas aqui... Se não servir pra nada... Se não servir pra refletir, né... O tarot tá aqui pra ajudar a gente... Pra gente poder fazer essa reflexão... Que eu tô fazendo aqui com vocês, tá... Então eu tô ajudando aí vocês, né... A entrarem na reflexão... É mais ou menos por aí, tá... Que a gente tem que pensar... Tá... Quando sai alguma coisa assim... Nesse sentido... Será que a gente tá no mesmo caminho... Será que a gente tá indo pra mesma direção... Será que a gente quer a mesma coisa... Então... Isso daí conta, né... Pra um relacionamento... Então eu espero ter ajudado vocês de alguma forma... Se vocês gostaram... Deixa um joinha aí pra mim... E, gente... Se vocês puderem compartilhar o vídeo... Também com outras pessoas... Assim vocês me ajudam a ajudar... Outras pessoas... Que possam também estar precisando... De um direcionamento... De uma reflexão... Tá... Então muita gratidão a todos vocês... Beijos... E até a próxima... Tchau, tchau... Tchau...